Eu não sei exatamente o que a nossa Hex quer, mas ela está olhando aqui freneticamente para um Brachiosauro. E o Brachiosauro começou a correr aqui. E a Hex está indo atrás. Ih, rapaz, pegou. Nossa! A Hex já foi para cima aqui do Brachiosauro, que está tentando correr aqui pela sua vida e conseguiu. Está com 44%, está recuperando agora. Pelo menos o nosso Brachiosauro não será eliminado pela Hex, que mordeu ali a perninha e deixou todo ferido, né? O coitado. Agora a Hex está aqui, procurando mais um alvo. E temos aqui um ataque de Velociraptor no meio da manada. Eita, nossa, já está frenético isso aqui. E opa, nós temos aqui mais um ataque. Ih, rapaz, estão indo contra o Metriacantossauro. Já assaltaram. Metriacantossauro provavelmente vai tentar se defender ali. Está dando alguns ataques. Já cercaram o coitado do Metriacantossauro, que chegou agora. E infelizmente, pelo que parece, não vai durar muito. Caiu ali em cima de um Velo. Estão tentando eliminá-lo. E caiu o Metriacantossauro cercado pelo grupo. E já era. Acabou. E eu também já vi aqui um Proseratossauro sendo capturado. Pelo que pareceu ali em cima. Ou eles só estavam caçando. Eles estão caçando alguma coisa. Eu não sei. E temos aqui agora a Hex contra um Stegossauro. E vocês acabaram de presenciar aqui os três novos inquilinos do nosso Mini Jurassic Park. Ó. Atacou ali. Nossa. A Hex está apanhando aqui. Nossa. Saiu correndo. É. Saiu correndo ali. Ficou com 79% de vida. O Stegossauro e a Hex com 21. Caraca. Quase mandou a Hex para o além. E foi atrás ainda. E bom. Já que vocês já presenciaram aqui os nossos dinossauros. Os novos que apareceram aqui no Mini Jurassic Park. E provavelmente você deve estar se perguntando. Russell. Por que que tem um Metricantossauro. Um Proceratossauro. E um Stegossauro. Se eles nem apareceram no primeiro filme. Errado. Como vocês viram aí. No começo desse vídeo. Eu coloquei propositalmente. Porque na verdade. Eles sim aparecem no filme. Só que não né. Como carne e osso. E sim nominalmente. Eu acho que essa é a palavra. E bom. O grupo de Velociraptores já capturou aqui o Metricantossauro. Que infelizmente não teve muito o que fazer. O solitário Metricantossauro. Agora é só uma carcaça para os Velociraptores. Também ele entrou aqui no meio do território dos Velociraptores. Então é isso que ia acontecer. Bom. Os Stegossauros estão aqui no seu pequeno lago. O Tiranossauro está só observando aqui. Descansando. A nossa Rex. Que infelizmente vai falecer. Está com 6%. Estava com 7%. Nossa. Perdemos a nossa Rex. Aqui no último episódio. Do Mini Jurassic Park. Já que vocês pediram bastante. Então eu acabei trazendo aí. No final das contas. Na verdade seria apenas um episódio né. Mas agora se estendeu a 3. Os nossos Praceratossauros acabaram tomando o norte da ilha. Estão aqui. Bem no vulcãozinho. E vamos dar uma olhada aqui. Porque eu quero ver a Rex caindo. E agora. Ficou com 0%. E a Rex caiu. Se foi. Não, 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 não. Espera, espera, espera. Não. Eita nossa. Depois dessa cena triste. Da Rex caindo. Nós temos aqui agora uma caçada. E o Dilavossauros não está conseguindo pegar o Galimimus. É muito rápido. Mas está indo. Está correndo. Não vai desistir. Está indo atrás. Galimimus ainda a toda velocidade. Será que ele vai conseguir escapar? Pode ser que consiga. Tem essa possibilidade. Porque Galimimus é bem rápido. E foi ali. Ih. Foi errado. Já era. Bateu a cabeça ali que eu vi. Se enfiou no meio da floresta. E não conseguimos. Pegou. Já era. Acabou. E olha só o que temos aqui. Mais um ataque de Velociraptores. Agora em direção ao Para. Os dois ali estão atacando. Vão derrubar o Para. Coitado. Pode ser que ele consiga dar um chute. Mas acho difícil. Está com 45%. Caiu ali em cima. Quase eliminou ali o Velociraptor. E eles estão tentando ainda. Mais alguns ataques. E já era. Caiu. Coitado do Parasauro. E também a gente presenciou. Já que eles devoraram. O Metricantossauro. Não tem mais carcaça nenhuma. Eles estão agora com uma carcaçinha do Para. Tudo que chega próximo a essa área aqui. É eliminado. Seja carnívoro ou herbívoro. Temos aqui agora. Alguns Triceratops. Parasaurolophus ali. Tem um gritando aqui. Os Galimimus pelo menos agradecem. Eles que estão agora mais seguros. Com menos carnívoros na ilha. Tem agora apenas Velociraptores. Para Ceratossauro e Dilophossauro. Não tem muito. O Metricantossauro e a Rex já se foram. Se bem que. Olha só. Bando de Carniceiros. Já chegaram perto aqui da carcaça da Rex. Para devorá-la. São espertos na verdade. Eles estão aqui indo de pântano em pântano. Para tentar localizar alguma coisa para caçar. E opa. E falando em caçar. Já estão indo para o bando ali. A manada de Galimimus. Já estão correndo para tentar capturá-lo. Um pelo menos. E os Galimimus estão correndo ali desenfreados. Perdidos. Mas o Dilophossauro não desiste. E vai pegar aqui. Está muito próximo. Se é esse aqui ou aquele da frente. Eu não sei. Mas ele está perto. Ih, rapaz. Ih, já se perdeu. Ih, eles começaram a correr ali um para o lado e para o outro. Você perdeu ali o Dilophossauro. Não sabe mais para quem atacar. Ainda está indo. Ih, cansaram ali os Galimimus. Já era. Pegou. Ninguém mandou da bobeira. Achou ali que o Dilophossauro tinha desistido. Só que não. Tem mais Galimimus ali correndo. Caraca, eles estavam correndo para um Cabritossauro, velho. Vocês viram? Enquanto isso, o Braque, que não tem mais nenhum inimigo, está só aqui. Comendo sua folhinha, de boa. Opa. Proceratossauro versus Proceratossauro. Eles estão brigando aqui por território. Pela liderança. Eu não sei. É pela liderança, pelo visto. Temos mais Dilophossauro versus Galimimus. Mas dessa vez a gente fica aqui observando essa treta que já acabou. Então, vamos lá para a caçada que já terminou também. Aqui com um Galimimus sendo capturado. O que esses Triceratops estão fazendo aqui perto do cercado da nossa empresa? Eles querem invadir aqui? Não é mais seguro desse lado. Na verdade, até que é. Ó, serão correndo agora. Se eu não me... É, tem um Dilophossauro. Eu ia falar isso aí. Se eu não me engano, tem um Dilophossauro aqui, ó. E ele realmente está aqui. Só que ele está no meio dessa floresta aí, perdido. Ah, não. Ele está aqui, ó. Caraca, mega camuflado. Não dá nem para enxergar o cara. Ali, ali, ó. Olha. Ha, é verdinho ainda. Super camuflado. Mas eu acho que os Triceratops conseguiram farejar ele. Ó, opa. Se bem que um Dilophossauro tentou enfrentar um Triceratops, né? Vocês viram o que aconteceu no episódio anterior. Ih, rapaz, está chegando. Ó, cuidado aí Dilophossauro. Se fosse tu... Ó, deu um grito ali, mandou um gritinho. Já ficou observando. Tá, e agora? O que eles vão fazer? Ih, rapaz. Triceratops do nada saiu correndo. Beleza. O Dilophossauro não entendeu mais nada, mas saiu correndo também. Os dois se assustaram. Ó, estão passando para cá agora. Ué? Esse aqui é o líder e saiu correndo? É que líder fracote, velho. O cara simplesmente abandonou o seu parceiro. Ó, deixou para trás aqui a manada por um mísero Dilophossauro. O Dilophossauro nem quer lutar. Ó, o outro botou para correr aqui, ó. Esse aqui é bem mais alfa que o outro lá. É, eu acho que pelo visto aqui a gente conseguiu chegar em um consenso, né? Um equilíbrio. Até porque não tem tanta caçada agora. Os Velociraptores estão mais nessa parte da ilha, né? Meio que no sul. Enquanto isso, os Praceratossauros estão no norte, mas eles não estão fazendo muita coisa. E aqui nessa parte só está o Dilophossauro, mas ele tem que encarar os Triceratops e com certeza não conseguirá vencer. E meio que no meio da ilha a gente tem os outros Dilophossauros, mas eles só estão comendo as carcaças que tem e ainda caçando um e outro Galimimos. Mas, pelo visto aqui, estamos bem equilibrados, né? Está tudo certo. E eu acho que eles vão caçar de novo. Não? Não, só saíram correndo aqui, ó. Coitado dos Gales. Não tem um minuto de paz. E eu não sei por que eles pretendem... Ah, ele foi aqui, ó. Beleza. Eu ia falar, não sei por que eles pretendem caçar, sendo que tem bastante carcaça, mas não. Eles realmente estavam indo para a carcaça. Pelo menos esse Dilophossauro. Os outros aqui estão tranquilos. E aqui na parte bem sul da ilha nós temos um solitário Parasaurolophus, ou parinha. Está aqui de boa se alimentando e, opa, Stegossauro versus Triceratops em uma disputa de território. Caraca! 100% aqui ainda. 57%. Deu ali uma cabeçada, 90%. Ó que irado isso, galera. Super raro a gente ver essas batalhas. De herbívoro versus herbívoro, no caso. Ali, ó. Deu uma rabada. Nossa, velho. Deu na cara. Tonteou aqui o Triceratops. Ih, rapaz, ele vai atacar? Vai. Deu ali no meio. Deixou com 81%. Ih, esse Stegossauro é forte. Nossa. E botou para correr aqui o Triceratops, que não conseguiu vencer o Stegossauro. Lembrando que foi o Stegossauro que eliminou a Hex. Não sei se foi esse exatamente, mas um desses aqui eliminou. E bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Agora que a gente conseguiu atingir o nosso equilíbrio. No mini Jurassic Park. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. E caso você queira ver outros tipos de vídeos, igual a esse, a gente tem o Vale Encantado. Várias temporadas. Aliás, se a gente for pegar o Jurassic Evolution 1. Então está tudo aí na playlist certinho para vocês. E não se esqueça de comentar aí qual o seu dinossauro preferido do primeiro Jurassic Park. Deixe aí nos comentários. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. E... Tchau. Fui. E agora a gente tem aqui no final Estegossauro versus Estegossauro. Só para finalizar daquele jeito, né? Sinistro. Olha só. Deu uma rabada. 87, 100%. Não deu nem cócega essa rabada. Vai dar outra, será? Vamos ver. 87 ainda. Não tomou nenhuma. Não está nem perdendo vida. 75. Ainda está 100%. E pelo visto a disputa é pelo Alpha. Olha só. Tomou ali. Caraca, não cai, velho. Está com 100% ainda. E o outro fugiu até. Isso é que é líder, hein? Agora é assim. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.